e vai contar um pouco pra gente a sua história, suas influências e seu trabalho musical aqui em Foz e na Fronteira. Bom dia, Austero. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado por atender o nosso convite. É um prazer tê-lo aqui. Bom dia. Tudo bem? Tudo jóia. Bom, Austero, vamos começar. Se apresenta pra gente, então. Você contava que quando você chegou, se apresentava um pouco da sua origem aqui na cidade, né? E você bebeu aí de várias fontes de influência, de vários caminhos aí, e hoje tá bem assentado nessa latino-americana, na música latino-americana, nas suas vertentes, nas suas influências. Se apresenta pra nós, por favor. Meu nome é Artístico Austero e a gente tá aqui em Foz desde quando eu tinha uns oito anos de idade. Praticamente minhoca da terra. Sim, eu cresci no Portal. Um abraço pro pessoal do Portal. Em que região no Portal que você cresceu? Eu cresci ali perto, tem um... perto da BR. Eu esqueci o nome da hora, porque eu sou horrível com o nome de rua. Mas tinha uma auto peças, beirando a BR ali, tinha um cachorro quente na frente. Eu lembro desse cachorro quente como se fosse ontem, que eu amava nesse cachorro quente. Tá perto do viaduto ali? Isso, perto da passarela. Na passarela, não, do viaduto isso. Uma região ali era um núcleo ali, meio de convivência da comunidade, né? Sim. E daí lá, desde pequeno, a gente já tinha meio essa estética da cultura latina. A gente costumava escutar mais músicas de rap ou até de pop, mas todas elas tinham essa vertente, esse violão, que é uma característica muito forte das músicas latinas. Então a gente costumava ouvir muito isso, querendo ou não, cresceu comigo. E daí, em 2018, eu comecei a trabalhar com música de fato. Eu fazia música desde criança, assim. Eu aprendi a escrever, já fazia poema, e daí a família apoiava. Poema é pensando na música? Não, na verdade, não. Eu colocava poemas pra tirar coisas da minha cabeça. Porque meu avô, ele cantava blues. Meu avô é um negão, assim. Que legal. Ele pegava o violão, quando ele começava a cantar, todo mundo sentava, ficava de boca aberta. E eu admirava muito ele, só que eu não sentia que eu tinha esse talento. E daí, em 2018, minha mãe deu uma prensa em mim e falou, ó, por que você não canta? Daí eu, mãe, eu não sei cantar. Ela, você sabe. Daí eu falei, então vou tentar. E, graças a Deus, tem dado certo, de 2018 pra cá. 2018. E aí, quando você decidiu entrar nessa, você abraçou qual estilo? Algum preponderante, assim? Sim. Normalmente, a gente que é daqui do Paraná, a gente tende a seguir uma onda. E daí, o que acontece em São Paulo? Em São Paulo, aconteceu trap. Então, a gente falou, ah, vamos fazer também. Só que, eu acredito que, conforme vem vindo a maturidade, a gente tende a entender que, se a gente copia os outros, a gente não coloca a nossa identidade no que a gente tá fazendo. Então, passando os anos com a experiência, com tudo que a gente passou, a gente entendeu que a gente precisa colocar quem nós somos na música. Então, a gente começou a falar, não, é legal o trap, a gente ama, muito legal, mas é legal a gente colocar a nossa estética também. E, querendo ou não, a gente sendo daqui da fronteira, é impossível não pensar na música latino-americana. Falando desse começo aí, pra entender melhor esse teu crescimento, essa evolução, o trap é uma derivação ou é um... O trap, ele é derivado do rap. Do rap. Isso. E daí, os meninos que trabalham com a gente no estúdio, a gente escuta rap, assim, desde Racionais. O pessoal das antigas, assim, que era o Boom Bap, que é aquele segmento que o instrumental tende a ser aquele... É algo mais retilíneo, vamos dizer assim. O trap já é uma pegada um pouco mais... Como que eu posso dizer? De swing. Que ele faz... E daí a gente pega e consegue trabalhar um pouco mais com o trap misturado com outras vertentes, quanto trap funk, trap com reggaeton. E aí a gente faz uma mistura muito doida que representa um pouco o Brasil, né? O Brasil tem essa mistura de estilos. Vem um pouquinho de lá, um pouquinho daqui. E você falou que tem parcerias aí que giram em torno, inclusive, você, do Estúdio Overbo, né? Quem são esses parceiros, esse pessoal que divide essa caminhada com você? E também, se quiser, apresentar o Estúdio Overbo, né? Quem participa dele, como que ele agrega aí os artistas da cidade. Sim. O Estúdio Overbo a gente criou em 2018, como eu falei. E daí a gente... Na época era eu e o DJ Krois, que é um menino que ele é de Salvador. E ele veio pra cá, pro Paraná. A gente começou a trabalhar junto e, assim, no começo era bem difícil, mas... Qual seria a dificuldade das culturas? A dificuldade aqui em Foz é muito de a galera reconhecer a cultura como um trabalho. As pessoas tendem a ver isso muito como um hobby. Elas não veem como, ah, isso é um trabalho que demanda um esforço, que demanda várias pessoas envolvidas, que demanda investimento. A galera acha que, às vezes, isso é brincadeira. Até que eles acompanham o trabalho que a gente faz. Aí eles começam a olhar com outros olhos. Mas até você conseguir produzir o trabalho que a gente faz hoje, demanda muita coisa. E é isso que eu chego no ponto da equipe. A partir do momento que a gente começou a trabalhar, foi agregando pessoas. Tanto na parte do audiovisual, DJs, inclusive o salve pro DJ Svok. Que é bom. Que foi um que, assim, ele abriu as portas aqui de Foz pra gente com a Batalha da Pista. Lá na Batalha da Pista foi onde a gente conheceu vários MCs de Foz e conseguiu fazer inúmeros trabalhos em colaborações com os MCs daqui. E foi de lá que a gente foi se conhecendo e se juntando. E é legal que o pessoal que tá com a gente no estúdio, eles têm essa visão de que se a gente não se unir e mostrar pras pessoas que o que a gente faz é algo profissional, que é um trabalho, que a gente vive disso, as pessoas vão continuar a ver o trabalho como se fosse um hobby, como se fosse uma diversão. É uma diversão? É algo que a gente ama? É, mas também é nosso trabalho. E o estilo também ainda sofre preconceito, né? Sim, o estilo de rap, hip-hop, essa pegada mais urbana sofre muito preconceito. Urbana e periférica, né? Sim. Então isso complica ainda mais a caminhada. Você consegue viver de música hoje, ou seja, austero? A gente consegue, mas com muito trabalho. É uma correria, assim, que eu nem... Se eu fosse começar a falar aqui, a gente poderia conversar por horas. Então vamos falar de coisas boas. Conta pra gente o instinto. Qual que é a pira do instinto dessa criação, esse videoclipe que já teve uma premiere? Sim. Como é que foi? Como é que foi esse primeiro contato aí com o público? Foi incrível, a galera amou. Pra mim, quando eu vou fazer música, eu tendo a escolher muito como eu vou trabalhar essa música, como ela vai passar, qual a ideia que eu quero passar pro público. E eu sou muito fã de filmes antigos. Tem um filme que chama Era Uma Vez no México, com Antônio Bandeiras, de 2003, que é uma sequência de três filmes. Eu sou muito fã. Agora ficamos velhos, hein, Paulinho? Filme antigo de 2003. Agora entregou a nossa idade. A gente conhece o filme, né, pra nos colocar mais contemporâneos. Sim, esse filme, eu acho ele incrível porque ele tem essa estética latina. Eu acho muito legal que o contexto do filme, ele passa um pouco da vivência de um músico que tende a trabalhar com coisas da fronteira do México, né? E daí a gente tentou pegar essa ideia e encaixar ela na fronteira daqui de Foz. Então o audiovisual que a gente fez, chamou Era Uma Vez na Fronteira. E a música Instinto, a gente pegou um violão, inclusive, que é da trilha sonora do filme, e conseguiu samplear ele pra fazer o instrumental da música. Então desde o princípio até o clipe, a gente pegou muita referência desse filme. E pra mim, assim, é muito importante porque é muito latino. E isso pra mim me deixou muito feliz em fazer. Legal. E quem atuou aí na produção? Atores, diretores, enfim, quem que é a galera aí que participa dessa? Então, o roteiro foi meu mesmo. A direção também foi minha. E do Murilo da Mata e do Alisson Frazão. O Alisson Frazão, ele é um menino lá de Belém do Pará, que eu conheci ele quando eu tava morando em São Paulo. Menino, assim, ele é um gênio. Ele é um cara, assim, que quando se trata de audiovisual, no Brasil eu não sei se eu conheço alguém que faça algo mais brilhante do que ele faz. Então quando a gente senta junto e, ó, a ideia é essa, o que a gente vai fazer? Vamos fazer assim. Vocês vão ver o resultado. Legal. E as pessoas vão poder ver e curtir a música, claro, né? O videoclipe na próxima quarta-feira vai estar em qual canal, Celo? É, no canal do Verbo Estúdio. O Verbo? Isso. Clicou o Verbo Estúdio, chega até a música. É, só pesquisar no YouTube, vai estar lá o clipe. A música já tá disponível em todas as plataformas digitais. A música já é possível ouvi-la? Sim. Ela saiu no dia da Premiere, agora o clipe vai estar disponível quarta-feira. Muito bem. E a música, o videoclipe, Instinto, não tem a ver com o seu primeiro trabalho chamado Coringa, que é lá de 2021. Ela não faz parte daquele disco. Não. O que mudou de um trabalho para o outro? Olha, Coringa pra mim foi algo de me conhecer. Desde a época de Coringa eu já tenho muito essa estética de, ah, quando eu for fazer um audiovisual eu quero que seja algo semelhante ao cinema. Então, quando eu fui fazer Coringa, era a época que tava lançando aquele Coringa do Joaquim Fênix, que ganhou o Oscar, não sei se chegaram a ver. Nossa, aquele filme pra mim. E daí eu falei, eu vou fazer algo baseado no filme também. E daí, com o álbum, eu tentei testar várias vertentes musicais. No álbum tem blues, tem trap, tem funk, tem rap, tem reggaeton, pra ver o que meu público ia gostar mais de ouvir. E a partir daquele álbum eu consegui me direcionar e chegar ao ponto que eu tô hoje. Legal. Você já disse que não gosta de rotulação em torno do seu trabalho, mas o que a gente pode imaginar antes de assistir e de ouvir o Instinto? Por quais caminhos que você falou? Você disse que tem muito da latinidade presente na sua música, mas quais outros elementos a gente pode imaginar no seu trabalho, Alceno? O Instinto, ele vem com esse sample da trilha sonora de Era Uma Vez no México, então ele vai vir com uma pegada extremamente latina, mas a base dele é de trap. Dançante? Sim, bem dançante. Bem legal. Dá pra refletir e dançar ao mesmo tempo? Sim, dá. Legal. E aonde você quer chegar? Qual que é o projeto futuro aí? Que ambições aí o Austero como músico, como artista de Foz do Iguaçu tem na sua caminhada? A nossa ideia com o estúdio é criar um polo cultural na fronteira, porque eu vejo do meu público principalmente muito anseio de eventos voltados para o segmento que a gente trabalha. E se a gente for ver, Foz do Iguaçu tem um aporte gigantesco para receber eventos gigantes, e assim, até fico com receio de falar, mas a gente está perdendo a impressão do Terezinha, que é bem menor que a gente, a gente pode fazer algo muito grande, a gente só depende de ter pessoas que tenham a iniciativa de fazer essa frente. Então, eu acredito que a gente fazer a frente é igual se você estivesse andando no mato, você vai com risco, pode ter uma cobra, você vai ter que cortar mato e fazer isso aqui, mas depois que você passar vai ter um caminho para outras pessoas chegarem também. Legal, a gente sempre fala aqui que tem muita, a Foz do Iguaçu tem uma produção cultural muito rica, e na música ela é ainda mais diversificada, e parece que a música urbana, a música de periferia, ela também é muito forte aqui na cidade, mas tudo que é feito é por meio dos próprios artistas e quem participa dos movimentos, o poder público poderia ajudar mais. Como é que você vê essa condição aí das políticas públicas fomentando mais a arte urbana, a cultura periférica em Foz do Iguaçu? Eu acredito que falta muita atenção do poder político aqui de Foz para gente que é dessa vertente mais periférica, e eu vejo assim que eu fui morar em São Paulo um tempo, e lá as pessoas me receberam de uma forma totalmente diferente, eu achei isso muito interessante, porque a gente não tem essa noção, até a gente sair daqui. E quando eu cheguei lá as pessoas escutavam minhas músicas, elas falavam, nossa, que incrível, que legal, tal, sai daqui de São Paulo? Deu, não, sou de Foz. De Foz? Deu, sim, do Paraná. Nossa, no Paraná tem gente que faz música? Tem gente que faz música. Então, tipo assim, a gente tem, igual o senhor falou, tem um conglomerado, assim, de arte muito rica aqui, só que a gente não está mostrando isso para fora. E, às vezes, isso pode não só ser bom para a cultura, mas pode ser bom para a economia também. Se a gente começar a fazer eventos grandes, trazer artistas de fora, fazer colaborações, isso tende a fazer a cidade crescer de uma forma que talvez não tenha crescido até hoje. E se o poder público conseguir olhar para a gente dessa forma como algo promissor, porque a gente é, isso não é uma coisa que eu falo, são coisas que muitas pessoas veem, inclusive pessoas de São Paulo, que me deram a oportunidade de eu fazer coisas lá, só que eu não quero, eu quero que Foz cresça, eu quero levar o nome de Foz para o mundo. Então, eu acredito que a partir do momento que o poder público olha para isso e fala, ó, a gente tem algo muito grande aqui, a gente pode mudar a economia, a gente pode melhorar a cultura, as coisas tendem a ser muito melhores do que elas são hoje. Legal, é o que esperamos. Ô, Cero, para a gente terminar, acho que você está aí dando a sua contribuição para desesconder tudo isso que é rico aqui na nossa cidade, esperamos que você leve essa mensagem cada vez mais longe. E para terminar, uma palavra final aí, convidando o público a conhecer o teu trabalho, conhecer o Instinto, o videoclipe que será lançado na próxima quarta-feira. Então, galera, para você que está ouvindo a rádio agora ou está assistindo, pode chegar lá no Instagram. Se você procurar OV7, vai aparecer o perfil de todos os artistas e do estúdio. O do estúdio é OV7RBO, que é o verbo, só que com 7 no lugar do E. E o dos artistas está OV7.omeuostério, o do tutu está .tutu e do big está .bigsanto. Muito bem. Quarta-feira, a partir de que horário no YouTube? Às 18 horas. 18 horas, disponível o Instinto. Isso. É isso, então. Sucesso na caminhada. Obrigado por participar dessa entrevista. É isso, Moacir. Isso aí. Falamos aí com mais uma das expressões culturais, artísticas aqui de Foz do Iguaçu e desejamos aí que tenha sucesso cada vez mais nessa caminhada. Vamos ouvir o som dele ou não? Opa, se der tempo... Está aqui, vamos colocar o som aí para a gente acompanhar como é que vai ser essa pegada. Claro que ainda é um trabalho. E na semana que vem, então, o videoclipe da música. Eu não vejo adversários além desse cara no espelho Esse cara é mó bonito, mas não parece satisfeito Essa fábrica de notas que eu chamo de minha mente Verte grana igual água, mas ainda não estou contente Ando trabalhando muito, cobrando todos os vacilos Não queria sujar minhas mãos, mas são só suficientes Seu pescoço é efeito Nada que eu não tenha feito Não é meu aniversário, mas sempre estou bem servido Notas e notas e notas Mundo dá voltas e voltas Deus me deu asas pra voar E só meu flow me acompanha E só meu flow me acompanha E que eu tenho molho, isso não é segredo Cuida da minha vida, não paga boleto Sei que tu ouve histórias, isso te dá medo Não vou pedir desculpas pelo meu instinto É meu instinto Canta o que eu vivo Faço os do ofício Eu sobrevivo É meu instinto Canta o que eu vivo Faço os do ofício Eu sobrevivo Se eu te contasse você não me entenderia Eu faço coisas que acabariam com a sua vida Me acostumei com isso Tenho sobrevivido Fazer grana pra caralho Tchau 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 Tchau